Ela foi subindo, só que veio com muita violência essa vez, muito mais que as outras. As outras subiam mais devagar e essa aí foi mais ligeira. A gente botou 30 e poucos anos trabalhando e lutando e agora perdeu de uma hora para outra. A gente sempre dava emprego para algumas pessoas, hoje não tem mais. Então não é só a gente que perde, que é o proprietário, os outros também perdem. Aqui eram os quartos, aqui também caiu no fundo tudo, quase tudo. A vontade é a de reabrir de novo e ter funcionário, botar funcionário de novo para dar serviço pessoal, mas com as minhas forças é impossível. Um tempo.